Salve, salve rapaziada Dani Beach, trazendo aqui a nossa saga de cofres do Telestafus parte 2. Bom, agora o nosso décimo cofre, iniciando os cofres com a Abby. E assim que você descer desse caminhão e você ficar preso ali dentro com a Mel, você vai descer as escadas, vai sair do caminhão, você vai bater de frente com essa casa aqui e vai ter essa outra porta à direita que vai estar trancada. Você passa direto. Assim que você entrar por esse portão aqui, você vai ver essa frecha na parede. E aí você entra. E aqui vai estar o nosso décimo cofre e a senha dele é 173807. E aqui você pega a pistola de caça da Abby. Bom, vou ficando por aqui rapaziada. Agradeço aí a todos que estão seguindo a saga. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto. E vamos em busca do nosso décimo primeiro cofre. Tchau. Tchau.